Pois é meus amigos, chegou o The Gunk aí no Game Pass, no Day One pra vocês, jogo lançado aí no dia 16 de dezembro de 2021 e eu trago também nesse dia um vídeo falando mais a respeito desse jogo numa gameplay do Xbox Series S então se você gosta de vídeos assim, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário que nos ajuda muito e ative o sininho de notificações pra não perder nada, tá certo? Então sem mais demoras, vamos ver esse jogo de um desenvolvedor sueco, novo aí no mercado e nós vamos falar mais sobre eles e sobre o jogo no decorrer da gameplay, bora lá? Bom meus amigos, então vamos lá aí na tela de início, o game The Gunk no Xbox Series S acho que é assim que se fala, The Gunk, uma vez que a arma, The Gun, se fala assim, não The Gun acredito que um cara no final seria The Gunk, né? mas enfim, vamos deixar de besterol, vamos logo pro jogo aqui primeiramente vou entrar aqui nas opções, uma vez que esse jogo é otimizado pra nova geração de consoles também embora tenha pra antiga vou deixar os subtítulos ativados aqui, vamos ver se tem alguma coisa especial aqui pra gente, né? vou inverter o vertical, isso é essencial pra mim, eu gosto de jogar com vertical invertido nossa cara, nem uma legendinha em português pra gente não precisa nem ser dublado, é um legendinho em português por isso, eu tô vendo que vai ser o jeito de eu jogar esse game aqui em espanhol, hein, cara? pra poder entender alguma coisa mas enfim, vamos manter assim no inglês por enquanto Start a new game bora lá me lembrou o Returnal, né? cara, e falar nisso putz, Grilo, quantos jogos que não saíram, né, meu? com essa temática, né? tipo, espacial, futurista, né? Returnal, The Gunk cara, teve uns jogos aí acho que teve uns 5, 6 jogos esse ano aí acho que o Outriders também é assim a galera explorou bastante esse negócio aí, né? as estrelas e tudo mais e... estamos indo pra algum planeta ali, né? aparentemente bom, tô jogando aqui no Xbox Series S, né? como eu falei a vocês tô numa TV 4K a resolução... assim, o visual tá muito bonito tá? mas eu acredito que a resolução está em 1080p eu acho não sei não mas pra mim tá em 1080p posso estar equivocado e depois vou trazer mais informações a respeito de resolução, né? com as análises aí dos técnicos e tudo mais a gente vai ter uma noção, né? eu infelizmente não tenho equipamento pra analisar isso mas assim no olhômetro tá me parecendo um 1080p provavelmente a versão do Xbox Series X vai estar rodando em 4K, né? e eu vou trazer um comparativo das duas versões, tá certo? desse jogo em breve aí acho que no final de semana eu já trago pra vocês e eu vou estar deixando aqui o cardzinho nesse momento do vídeo pra que vocês vejam esse vídeo posteriormente tá certo? se eu não tiver deixado por favor me lembre e comente aí deixa aí nos comentários e vamos lá bom nosso protagonista a Rennie desceu aqui tá conversando com a Bex que tá lá na nave é o visual do jogo assim é bonitinho cara é bonito pra o jogo que é um jogo de um desenvolvedor novo aí, né? uma produtora uma editora nova, né? uma editora sueca chamada é ai cara como que é o nome da editora mesmo? Thunderful Publishing é o estúdio testar aqui uns botões e desenvolvedores foi a Image Inform e a Thunderful Development Então assim é uma galera nova no mercado e assim é é um jogo que eu acho que deve entrar como um jogo indie né? esse jogo aí no Game Pass pra gente ah precisa escanear as paradinhas pra mandar as informações pra ela lá na nave entendi é assim que joga então pô cara não corre mano tô apertando aqui os botões pra ver se eu acho algum botão de correr mas parece que não corre pelo menos não agora talvez ela pegue né? depois alguma coisa que vá correr bom desde a primeira vez que eu vi esse game assim eu não gostei muito da gameplay dele eu achei né? o personagem assim pesadão meio desengonçado durão né? mas assim jogando aqui agora pra controlar o personagem é bem levinho é bem de boa cara você só fica meio irritado que ele não corre né? eu sou muito ansioso eu gosto de resolver logo a parada não gosto de ficar enrolando não mas enfim olhando ali agora é o outro botão aqui ó agora é pra você sugar ó tem o sugador e tem o escaneador o scanner ali nessa nessa máquina dela aí então vamos sugar essa parada aqui ó ela tá em cima de alguma coisa aqui ó cara sabe o que me lembrou aqui agora? me lembrou o Prince of Persia lá de 2008 no Xbox 360 que você tirava as coisas sombrias lá de um local e aparecia uma floresta cara bom vamos ver o que tem que fazer aqui agora ah tá tinha que escanear essa parada aqui suspeitei desde o princípio eu escaneando as flores aqui era era um negócio no meio aí essa parece um laguinho alguma coisa infelvescente né vamos procurar o caminho aqui agora achamos o caminho aqui agora acredito que é por aqui e tem mais coisas aqui ó eu acho que tem que escanear né olha lá ele fica obscuro tá vendo ó quando não é escaneado depois vai clareando aí a gente manda as informações lá pra uma vez escaneado você tenta de novo ele já aparece lá não tem que ficar escaneando um por um continuamos aqui nesta caverna vamos agachadinho aqui ó as canelinhas finas de sabiá opa cheguei num lugar meio sombrio aqui hein bicho que doideira tem mais coisa aqui mais coisa pra tirar tem um monte lá atrás vamos tirar tudo tirar tudo aqui tirando tirando aí ó saiu tudo agora vai ficar tudo verde tudo bonito aí sim agora sim divertiu mundo das trevas e da escuridão e a brex vai poder pousar ali com a nave ali agora bobozinho vai ter um papinho e não se esqueça que eu vou trazer tá bom o comparativo tá como eu falei no início do vídeo vou trazer o comparativo entre Xbox Series X e S desse jogo aqui tá bom então fiquem ligados aí que logo vou estar trazendo pra vocês pra vocês verem como que está se tem mudança gráfica só de resolução enfim lembrando que esse jogo é um jogo que foi otimizado para a nova geração embora ele tenha para a Xbox One Xbox One X S e tal ele é um jogo otimizado para a nova geração bom liberado aqui ó que bonito ó que legal que bonitinho vamos escanear essa paradinha aqui já vimos o que que é e agora nós temos que ir hein cara vamos procurar o cano aqui encontrei uma caverna aqui deve ser isso aqui é deve ser isso aqui ó tem um monte de coisinha nova aqui agora dar escaneada aqui para ver o que que é e aí Brax o que é novo? aham yeah tem mais coisa aqui ó vamos ver se eu escaneei já não escaneei ó fica chiado ali na tela porque eu não escaneei agora agora pareceu escaneado mas o que que eu tenho que fazer aqui bicho será que eu tenho que escanear um pouco não ah tá agora você suga você suga as paradinhas vai ter que sugar as paradinhas aqui ó lá metal para levar lá para ela depois ah então vamos sugando vamos sugando para levar ela para ela depois bora bora vamos trazer aqui para ela agora para Brax e aí Brax tá aí a parada mano você não vai falar comigo será que aqui dentro que eu tenho que vir hum install upgrades hum essas pedrinhas era para fazer upgrade na na parada ali na máquina meu a máquina do braço dela é o braço dela a máquina é o braço dela não sabia não sabia dessa paradinha não mano capítulo 2 ó e tem mais coisa aqui ó para você otimizar tem umas botas vamos procurar agora o que que eu faço com isso mano ele continua não conseguindo tirar essa parada aqui do lugar ah tem que chegar perto ah arranquei arranquei agora eu tenho que saber onde que eu tenho que jogar isso tem que saber onde que eu tenho que jogar isso daqui será que é aqui isso aqui me parece uma semente ai caramba caiu ali ó como que eu vou pegar esse troço aqui agora não vem mano eita caramba a bem que ela volta rápida né vou pegar outro aqui vai vamos procurar onde que a gente tem que colocar isso vamos lá hum uma entradinha aqui começou a falar ah é aqui ah é naquelas paradas lá gente ó aquelas paradinhas lá ó que eu achei uma lá atrás lembra parece um laguinho ó você joga esse negócio dentro essa semente e só alegria só subir ó e aí continua mano o joguinho legal interessante interessante vamos lá vamos chugar vamos chugar esse monte de cocôzinho aqui chugar os cocôs terminamos aí ó abriu saiu tudo a malvadeza saiu tudo ó lá ó lá outro lá ou é aquele aquele que a gente tava é aquele aquele que a gente tava o primeiro é ele mesmo vamos lá vamos buscar então a paradinha lá embaixo e subir mas como que eu subo cara que eu não consigo pular quando eu tô com isso deve ter que jogar ali em cima né deixa eu ver se dá pra jogar eu jogo agora saiu esse negócio aqui essa linguinha eu subo ah garotinho vamos lá então né vamos lá jogar na paradinha então ó cara tá legal essa textura aqui das rochas bonitinho o jogo o jogo é bonitinho o jogo tá custando noventa e poucos reais aí na pré-venda né então a gente vê que a proposta do jogo é isso aí né o jogo provavelmente indie pra galera curtir pra galera se divertir e assim proposta bacana proposta legal bastante coisinha pra fazer não fica entediante gostei só achei que tinha que dar mais avisos né do que tem que fazer pra onde tem que ir mas interessante pra colocar você pra pensar pessoal vou ficando por aqui então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tem um monte de lugar aqui pra mim depois eu vou explorar fiquem com Deus se inscrevam no canal like comentários um abraço fui mim pessoal um abraço valeu tchau 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 tchau